Olá, meus amores! No vídeo de hoje eu trago pra vocês a chegada da primavera. Quer saber o conteúdo do vídeo? Bora lá assistir ele comigo! É com muito amor que eu gravo este vídeo, afinal o frio acabou. E eu odeio o frio, gente. Como eu odeio. E lá vem ela, toda linda, a primavera. A estação mais bela do ano. Bom, na minha opinião. Eu também pesquisei e achei que no Hemisfério Sul, que é onde a gente fica, a primavera começa no dia 23 de setembro, em 23, 22, 23 de setembro, e vai até dia 21, dia 22 de dezembro. Já no Hemisfério Norte, a primavera tem início no dia 22 de março e termina no dia 22 de junho. Bem, a principal característica da primavera é o reflorestamento da flora. Bonita, não é? Traduzindo. Todas as árvores vão ficar floridas novamente. A temperatura durante a primavera, ela é bastante agradável. Muito agradável. Melhor que no inverno, porque eu não gosto do inverno, gente. Então, o vídeo é bem curtinho, é pra comemorar mesmo a chegada da primavera e desejar a todas as pessoas uma boa primavera a todos e que as árvores floresçam e espalhem toda a sua alegria pelo coração de todos. Esse é o meu recado. E não se esqueça, se você quer saber tudo o que rola no canal, se inscreva no canal. E se você chegou aqui, deixe um joinha pra mim. Deixe um comentário no final do vídeo. Beijos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho